E aí, Telcuri, vamos detalhar então essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Destaco mais uma vez uma decisão unânime. Qual é o voto aqui que você destaca pra gente dos ministros? Olha, Carol, acho que principalmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que era relator de uma dessas ações que foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. E ele foi nessa linha de que a liberdade religiosa, ela, de uma pessoa, ela pode justificar o custeio alternativo pelo poder público de tratamento de saúde. E aí, no caso específico de pacientes que são testemunhas de Jeová, eles podem se recusar a receber uma transfusão de sangue porque vai contra o que prevê a religião. Então, justamente por isso, eles têm o direito, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, de se recusar a receber esse tipo de tratamento e ter uma alternativa apresentada pelo sistema de saúde, inclusive com um custeio pelo governo, desde que esse custeio, esse valor não seja desproporcional. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão importante, de maneira unânime. Então, os 11 ministros do Supremo concordaram, algo que em muitos julgamentos não é fácil de acontecer. Houve essa decisão do Supremo Tribunal Federal e com a seguinte tese de que o direito à liberdade religiosa exige que o Estado garanta as condições adequadas para que as pessoas vivam de acordo com os ritos, cultos e dogmas de sua fé, sem coerção ou discriminação. Então, o Estado tem a obrigação de oferecer procedimentos alternativos que estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde, mesmo que isso envolva um deslocamento, ou seja, mesmo que seja necessário recorrer a outros estabelecimentos médicos em localidades diferentes das quais esse paciente está sendo atendido. Importante que isso tenha repercussão geral e a repercussão geral foi reconhecida. O que isso significa? Esse julgamento dessas duas ações que aconteceu ontem, Carol, tem um impacto em todo o Brasil, em todas as instâncias, todos os tribunais de todas as instâncias do país. Então, logo de cara, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela alcança e ela tem um impacto em mais de 1.400 processos, ou seja, mais de 1.400 processos apresentados por pacientes que alegam motivos religiosos para recusar determinado tratamento, terão impacto com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma forma de uniformizar, de padronizar a decisão do judiciário como um todo, não tem insegurança jurídica e uma decisão valer para uma pessoa e não valer para outra. É o Cury, trazendo para a gente em detalhes essa decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Tel, pelas informações.